A oficina de extensão leonística do distrito LA1 foi realizada na sede da Associação Empresarial de Rolim de Moura, ministrada pelo líder de equipe de desenvolvimento de liderança para o Brasil, que com seu jeito de ser e conduzir os trabalhos, encantou os participantes. Então essa oficina busca capacitar, aperfeiçoar, aumentar os conhecimentos dos associados. Sabemos que, tem um dito popular, que ninguém ama aquilo que não conhece. E para eu conhecer, eu tenho que conhecer bem. Para eu ampliar, para eu desenvolver mais o leonismo, eu tenho que vender a imagem do leonismo. E eu só vendo conhecendo. E esse é o objetivo nosso aqui. A governadora do distrito Região Norte esteve presente na oficina, com a participação de representantes de várias cidades da região. Nós temos o grupo, a coordenação do GLT, e o distrito LA1 resolveu fazer esse curso de extensão para pegar aqui os municípios de Rondônia, que são seis. Mas aí nós tivemos o privilégio de ter outros leões que vieram participar do Acre, que é uma presidente do Acre de Rio Branco. Estiveram presentes na oficina representantes dos estados do Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia. Os quatro que formam o Lions Club Região Norte. É isso mais uma vez, né? Nós fomos contemplados para que viesse para a nossa região esse curso. Um curso de muito valor, já que nós tratamos de Lions Club, né? Clube de Serviço. Então, quanto mais companheiros, aprende mais de Lions, mais condições de trabalhar. E estender o trabalho Lions melhor para nós. O líder de equipe de desenvolvimento de liderança para o Brasil relata que a missão do Lions Internacional é mais do que servir, é dar ao próximo a oportunidade de ser mais produtivo.